Os dados e o baralho do malandro Camisa Preta Pablo de Salamanca Naquela noite, adormeci rapidamente. Em certo momento, provavelmente já de madrugada, eu estava fora do corpo físico, dentro do que parecia ser um prédio antigo. Alguma força vibratória havia me atraído para aquele lugar do plano astral. O interior da construção lembrava edifícios comerciais dos anos 70, do século passado. À minha frente, havia um elevador com aquele modelo de porta pantográfica, muito comum em equipamentos antigos, que acabara de abrir-se. Sentia um impulso automático de entrar e fui acompanhado por um homem, que não notara até aquele momento. Dentro do elevador, a sós com aquela pessoa, percebi que era um senhor com idade aparente próxima aos 60 anos, pele clara e cerca de 1,65m de estatura, ou seja, um pouco mais baixo do que eu, que tenho 1,69m. Ele puxou conversa e comentou que já havia sofrido com problemas no estômago. Entretanto, tudo havia melhorado quando um médico o aconselhara a comer mamão com frequência. Achei interessante o assunto que ele havia abordado comigo, espontaneamente, porque volta e meia em minha jornada física, eu tinha problemas digestivos. Contudo, não pude refletir muito, pois aquele senhor voltou a falar, só que sobre assuntos diversos e de forma muito acelerada. Em poucos segundos, eu não era capaz de compreender mais nada. Ele estava mais veloz do que um locutor esportivo. Além disso, logo ele começou a cuspir inúmeros dados vermelhos. Não consegui contar quantos saíram de sua boca. Atônito, eu retornei ao corpo físico, compreendendo que aquele espírito era o senhor Camisa Preta. A entidade que, em época recente, havia se apresentado como o representante da linha dos malandros, que atuaria pela minha meu dignidade, queria me passar alguma mensagem. A partir daquele despertar, em plena madrugada, voltei a dormir, mas acordando frequentemente, tentando entender o que ele desejava me passar, que, em verdade, era como utilizar os dados como oráculo e fonte de orientação. Também reparei que estava me transmitindo como jogar com um baralho comum para orientar pessoas. Através daquele contato intermitente, durante o descanso do meu corpo físico, entendi apenas parcialmente como utilizar os dados e o baralho. Ao longo do dia seguinte, em estado de vigília, mas com as minhas percepções mediúnicas ativadas, fui recebendo informações complementares, as quais fui anotando em papel. No final da tarde, os fundamentos de como jogar os dados, em número de dois, bem como o baralho, com apenas 32 cartas selecionadas, estavam em ajuste e devidamente registrados. Depois, nos dias subsequentes, ele me explicou intuitivamente como seria a mesa de jogo, com os utensílios e acessórios requeridos. Desde então, tenho jogado para amigos e médiums próximos, tendo notado o quanto tem sido útil para essas pessoas em assuntos diversos. Agradeço o aprendizado ao Sr. Camisa Preta e a oportunidade em servir ao próximo sob o seu amparo. Salve a malandragem!